Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Fui amar quem não devia, agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando, sem ter com quem dormir Mando mensagens amigo, não atende nem responde Será que é só de raiva, ou está com outro homem? Tô mal, tô mal, será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal, cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Tô bebendo todo dia, acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer, é amor de rapariga Eu quero chamar pra cantar comigo Cleitinha do Forração, levanta a saia Tamo junto, moleque do swing, segura Se a culpa não foi minha, não me julgue por isso Não adianta me impedir pra sair de sua vida Em trinta minutos Me deixe fazer o último pedido Prometo não ultrapassar o tempo Eu te garanto, em mais um segundo Cleitinha Mas esse é o meu momento Não vou deixar que jogue nosso amor ao vento Por nada nesse mundo Vou dividir esse tempo Eu vou mudar seu pensamento E provar que eu te amo Em trinta minutos Quatro minutos separei Pra te abraçar Cinco minutos eu deixei Pra te beijar Pra fazer amor que é mais gostoso Em vinte minutos vou parar Se vai me restar um minuto Você vai implorar Pra eu ficar Só moleques do swing Se a culpa não foi minha, não me julgue por isso Não adianta me impedir pra sair de sua vida Em trinta minutos Me deixe fazer o último pedido Prometo não ultrapassar o tempo Eu te garanto, em mais um segundo Mas esse é o meu momento Não vou deixar que jogue nosso amor ao vento Por nada nesse mundo Vou dividir esse tempo Eu vou mudar seu pensamento E provar que eu te amo Em trinta minutos Quatro minutos Quatro minutos separei Pra te abraçar Cinco minutos eu deixei Pra te beijar Pra fazer amor que é mais gostoso Em vinte minutos vou parar E vai me restar um minuto Você vai implorar Pra eu ficar Quatro minutos separei Pra te abraçar Cinco minutos Cinco minutos eu deixei Pra te beijar Pra fazer amor que é mais gostoso Em vinte minutos vou parar E vai me restar um minuto Você vai implorar Pra eu ficar Obrigado pela participação especial No Forrazão Moleque do Swing Forró Moleque do Swing E um alozão Todo especial Com meu parceiro Paulinho Alô Paulinho Vai swingando legal ele Vai swingando E tá vendo aí que ela já tá falando E tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Chamando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E pra swingar legal comigo Chega mais meu parceiro Cabeludo Do Forrazão Levanta Saia Swing Gol bichinho Valeu rapaziada do Forrazão Moleque do Swing Estamos junto Nessa nova caminhada Com certeza aí Forrazão Levanta Saia Na humildade e no talento Da vendaria Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daí é porque ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amigas Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra brincar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Isso é o Forrozão Moleque do Swing Junto e misturado com o Forrozão Levanta a saia Olha o Forrozão Moleque do Swing Mais uma vez agradecer que a rapaziada com certeza não curte Forrozão Moleque do Swing Forrozão Levanta a saia E essa vai pra todos os corações apaixonados Bola swingando assim com o Forrozão Moleque do Swing É show papai Forró Moleque do Swing O final é sempre triste ou feliz Mas eu quero agitar Pra balada tomar todas e curtir Agora sei que vai rolar Coração machucado por amor Sem saber o que fazer Pego a chave do meu carro E me preparo pra sair Eu quero me divertir Então saio no meio da noite Mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas E você está lá E um abração aí pro nosso parceiro Matheus Alô Matheus Vai swingando aí O final é sempre triste ou feliz Mas eu quero agitar Pra balada Pra balada tomar todas e curtir Agora sei que vai rolar Coração machucado por amor Coração machucado por amor Sem saber o que fazer Pego a chave do meu carro E me preparo pra sair Eu quero me divertir Então saio no meio da noite Mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas E você está lá E você está lá Então saio no meio da noite Mas te vejo em todos os lugares Observo o céu e as estrelas E você está lá Ah, 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 ah Do anusão todo especial e pra meus irmãos Israel e Natanael Curtindo o forrazão no like do swing Ela mora no Tamoré E eu moro na filinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ela mora no Tamoré E eu moro na filinha Todo final de semana Ou ela vem com as amigas Ou pra coxir o paredão Bater o bumbum no chão No som do meu fusquinha Ou pra coxir o paredão Bater o bumbum no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Ô bibi, ô bibi É bebendo corote Dançando pisadinha Bibi, ô bibi É bebendo corote Com a galera da filinha Bibi, ô bibi É bebendo corote Dançando pisadinha Bibi, ô bibi É bebendo corote Com a galera da filinha Ela mora no Tamoré E eu moro na filinha Todo final de semana Ou ela vem com as amiga Ela mora no Tamoré E eu moro na filinha Todo final de semana Ou ela vem com as amiga Pede pra dar o rolé Pede pra dar o rolé Bater o bumbum no chão No som do meu fusquinha Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Pede pra dar o rolé Me pergunta se tem a Vamos, vamos, vamos Ou pode entrar Ô bibi, ô bibi É bebendo corote Com a galera da filinha Bibi, ô bibi É bebendo corote Dançando pisadinha Bibi, ô bibi É bebendo corote Com a galera da filinha Bibi, ô bibi É bebendo corote Dançando pisadinha Um abração Todo especial E pra galera da aldeia Salto que vem Alô, cacique Vanderlei Segura aí, bichinho Vou tá espalhando Por aí quem terminou Foi eu E o culpado Desse teu sofrimento Sou eu E não valorizei Que só você amou E na primeira oportunidade Que me te trocou A roda gira A fila anda O tempo faz E tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha Do pacote Só que daquela Tu toca e fica De feite no pote Tá perguntando O que ela tem Que cê não tem Vou te dizer Meu bem Tá perguntando O que ela tem Que cê não tem Vou te dizer Meu bem E aquela que tá diferente Aquela que tá diferente Ô nananá Com ela é mais quente Aquela que tá diferente Aquela senta diferente Ô nananá Com ela é mais quente Aquela que tá diferente Aquela senta diferente Ô nananá Com ela é mais quente Aquela que tá diferente Aquela senta diferente Ô nananá Com ela é mais quente Tá espalhando por aí quem terminou, foi eu E o culpado desse teu sofrimento sou eu E não valorizei, e só você amou E na primeira oportunidade que vi te trocou A roda gira, a fila anda O tempo passei, tu não esqueci da minha cama Queria a sétima bolacha, teu pacote Só que daquela de sal que fica de feite no pote Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem Tá perguntando o que ela tem, que cê não tem Vou te dizer, meu bem E aquela que tá diferente, aquela cê tá diferente Ô nananá, com ela é mais quente Aquela que tá diferente, aquela cê tá diferente Ô nananá, com ela é mais quente Aquela que tá diferente, aquela cê tá diferente Ô nananá, com ela é mais quente Aquela que tá diferente, aquela sempre tá diferente Ô nananá, ou ela é mais quem é de E esse é o Forrozão, moleque do swing Pensando na lapada, segura E um abração, tô especial aí pro meu parceiro Duduzinho Do Forrozão, levanta a saia, alô Dudu, segura bichinho Meu estilo de vida, vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com a venda Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar asfalto, pela estranda de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, numa caminhonete Eu vou é correr boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Pensa uma vida boa, derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu estilo de vida, vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com a pena Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Eu vou trocar asfalto, pela estranda de barro Acorda de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a porta, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, numa caminhonete Eu vou é correr boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora, vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedã, numa caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste E um abração aí pro nosso parceiro James Do Forrozão Pisada Boa, vai balançando aí Esse é o moleque do swing Filipinho nos teclados Ismael no vocal Ele é ele Eu sou ele Forró, moleque do swing Não vai bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele Eu sou eu Ele é ele Não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança Mas essa sua insegurança Tá criando entre a gente uma blindagem Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Não quer se entregar de novo Entendo ele te fez sofrer Entendo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara A contra a alma de se entregar A contra a alma de se entregar A contra a alma de se entregar Porque sofreu Ele é ele Eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar, não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Esse é o Corrozão, moleque do swing Vai balançando e swingando assim, legal Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Pensa num swing, cara do Boncinho Com o Corrozão, moleque do swing Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim O vaqueiro com saudades não aguenta ouvir Logo eu que jurei te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não vem Vai segurando, Filipinho Vai tocando o forró de teclado E pra essa galera curtir e balançar legal No meio do interior Uma batida diferente Se revolucionou O forró pra muita gente Não é banda completa É só teclado tocando Estourou no Brasil E todo mundo tá dançando No meio do interior Uma batida diferente Se revolucionou O forró pra muita gente Não é banda completa É só teclado tocando Estourou no Brasil E todo mundo tá dançando Se toca pisadinho Ninguém fica parado O povo dança mesmo É como eu forró de teclado Se toca pisadinho Ninguém fica parado O povo dança mesmo É como eu forró de teclado E se toca, toca Tá pisadinho aí É meu forró de teclado Que a galera quer curtir Toca, toca Se toca pisadinho É o forró de teclado Que todo mundo topa Um abração todo especial E pro nosso parceiro Neto O grande parceiro da noitada Vai tá dançando aí, bichinho No meio do interior Uma batida diferente Se revolucionou O forró pra muita gente Não é banda completa É só teclado tocando Estourou no Brasil E todo mundo tá dançando No meio do interior Uma batida diferente Se revolucionou O forró pra muita gente Não é banda completa É só teclado tocando Estourou no Brasil E todo mundo tá dançando Se toca pisadinha ninguém fica parado, o povo dança mesmo é como meu forró de teclado Eu disse toca toca, a pisadinha aí é meu forró de teclado que a galera quer curtir Toca toca, toca pisadinha é o forró de teclado que todo mundo copia Eu disse toca toca a pisadinha aí é o forró de teclado que a galera quer curtir Toca, toca, toca pisadinha É o forró de teclado que todo mundo copia Forró, monarcas, eu sou o inimigo E essa aqui eu quero mandar todo especial pra minha mãe, Magnolia E pra Dona Edilza, mãe do Filipinos, teclado Ó Senhor Aparecida, rainha da minha fé Da força de quem é forte, risco de quem não é Põe a sua mão sagrada, sobre a cabeça da gente Consolo dos oprimidos, proteção dos inocentes Nos livre da ignorância, que neste mundo existe Miséria, violência e fome, nossa verdade mais triste Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Ó Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida É a luz do meu caminho, direção da minha vida Ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida Ó Senhora Aparecida Olha pra nossas crianças Nosso futuro inocente O amor do meu caminho, direção da minha vida Precisa Precisa de esperança Precisa de esperança Precisa crescer na vida Em graça e sabedoria Por isso, meu Deus, menino, pra acordar um novo dia Não existe o amanhã, se o hoje morre agora Estamos de coração em tuas mãos, Virgem Senhora Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida, não nos deixe envelhecer Somos um povo que sonha, povo que reza e que crê Acenda a luz da esperança, não pobre que nada tem Mostra que a maior riqueza é viver fazendo o bem Não permita que o homem possa se afastar de Deus Cuida, Mãe Aparecida, dos humildes filhos de Deus Oh, Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Oh, Senhora Aparecida Está tão perto do Pai Me responda, por favor Aonde esse mundo vai Mostra a carma e a cada vida E a força do perdão O que devemos fazer pra ganhar a salvação O que eu não sei rezar O que fiz essa canção Oh, Mãe, aceita o meu canto como minha oração Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida 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 És a luz do meu caminho, direção da minha vida Oh, Senhora Aparecida Forró, moleque, estou swing Forró, moleque, estou swing Vai sim, cara do Filipinho O alozão tem especial de meu parceiro Marqueu divulgações, o garotinho da vida Segurou, gente Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo Acabou Então me foto com as amigas dela Partiu pra lá da hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sair pode sair Beijar pode beijar Fazer pode fazer Eu quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sair pode sair Beijar pode beijar Fazer pode fazer Eu quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer E um abração do especial E pro parceiro Ronei Vai balançando e swing Escutando o forrozão Mas aqui no swing Notificação na tela Com a mensagem dela Dizendo Acabou Então me foto com as amigas dela Partiu pra lá da hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim Ela sai, ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sair pode sair Beijar pode beijar Fazer pode fazer Eu quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Sair pode sair Beijar pode beijar Fazer pode fazer Eu quero ver é me esquecer Quero ver é me esquecer Tu gosta da sacanagem, né? Tu gosta da sacanagem, né?